E viva meu bem, camarada Tem a capoeira que conhece os capoeirinhos E tem quem é da cidade Sai do barulho do dia a dia Tem alguém que vai levar na capoeira Tem várias músicas, é um dia que tem ciência Tem melhoria para o pessoal Ele é apenas um menino Ele é apenas um menino A gente tem que ter um trabalho com um descoço Com muita fonte à guerra Sem refúço nenhum, sem nada A gente tem que entender a cara e a corada A gente sabe que tudo é que a gente gosta disso Então acho que a gente é muito bom de casa A gente tem que deixar uma capoeira Que eu vou me dizer, que eu vou me dizer Bem melhor do que ela é hoje Eu acho que tem alguns alunos dele aqui Eu não conheço, eu não conheci Mas o que eu posso falar é uma coisa É que ele, ele em si, é a capoeira Eu sou a capoeira O Eduardo tem um trabalho em Maragogi Ele está aqui também em Maceió Que é concentrado aqui em Maceió O grupo da gente É a história do Brasil É falar da minha história É falar da sua história É falar da história de todo mundo Hora Panera Com atingir Eu sou a família Com atingir Eu sou a família Lígtora Panera Com atingir Educando a raça Aluna do professor Bombeiro E também do mestre de Amante Que é dele Eu vou me dizer Ah, que eu estou levando a bateria Não, vou falar pela perto Como o seu colega estava falando, consciência negra, e é que alguém sabe a coisa da consciência? Então, eu acho que deve haver respeito, sempre, em qualquer ocasião. É um dia para ser lembrando por causa da morte, entre outras coisas, mas não dessa forma. E deveria haver muito protesto, por mais consciência humana, que não estava nem na época de George Bell, que subiu lá com os negros, que a gente sabe disso, que essa consciência é com os pobres, eu não falo nem de negros. Então, por isso que a consciência não tem corpo. A consciência é para quem é rico, que pode, que vale, que faz o jeito que quem tem dentro. É a consciência que eles pregam para a gente, que a gente aprendeu na história, tanto que a história foi ensinada por branco, a história foi ensinada por branco. A história foi ensinada por branco, os programadores, os documentos que ele botou, e nós aqui estamos revivendo, o passado não surgiu. Então, o que eu espero, é que eu já venho de uma que a gente já fez, da Roda dos Presos e Raça, que a gente pode muito achar, mas dá para essas pessoas, e acho que os negros, os revelados, tem que ter a consciência negra, a gente tem mais consciência aberta do que eles. Tá certo. Nada mais. Música 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 Música